e sabe que folga é essa caixa de direção da Volkswagen Amarok olha isso aqui a gente tá mexendo no pneu para mostrar para vocês a folga da caixa agora vamos fazer o contrário vamos mexer na caixa para vocês verem mexe na caixa agora para vocês verem o quanto que o pneu se movimenta Olha isso mexendo lá na caixa ó e aí o cliente reclamou que está com vibração no volante não é vibração é folga na caixa de direção e agora vamos trocar só essas buchas não sei já aconteceu da gente trocar somente essas buchas do mancal do suporte da caixa e poucos dias depois folgar a própria caixa aqui no sistema de pia que ele baleira dela e agora o que fazer é o ideal aqui é colocar uma caixa nova mas vão passar para o cliente ele vai decidir e vocês vão saber o que o cliente decidiu o ano e a quilometragem dessa caminhonete após a vinheta senhoras e senhores saudações aqui quem vos fala é o netão falamos direto da guianto mecânica 4x4 do Sinop do Mato Grosso e vamos começar mais um BDA 4x4 BDA o seu canal de caminhonetes classe A seu canal preferido seu canal número um assista um vídeo e fique fã olha aí Volkswagen Amarok com 135 mil quilômetros rodados folga absurda na caixa de direção o cliente a pessoa que fosse balanceamento uma vibração na caminhonete a gente fez o diagnóstico e vírus a folga colocamos elevador e olha o que vocês viram aí folga nos mancais de suporte da caixa o que sustenta a caixa de direção no chassis e aquela pergunta de um milhão de dólares trocar ou não trocar eis a questão vamos lá conferir mais detalhes dessa caixa sim nos meus bons 135 mil quilômetros rodados tem que tirar a caixa fora aí você tira essa caixa fora para trocar as buchas existem pessoas que fazem a troca no lugar mas aí senhoras e senhores o ideal tirar fora lavar essa caixa desmontar trocar o o fluido da direção fazer um serviço o protocolo águia e tentar e tentar dar uma vida útil uma sobrevida para essa caixa direção porque vamos lá deixa eu explicar uma coisa pra vocês aqui quem é de oficina já sabe que já pegou o serviço assim olha eu coloquei o morcedor novo num caminhonete no veículo e ficou um barulho de suspensão eu coloco o morcedor velho o barulho para então o morcedor novo está com defeito correto não é errado porque errado porque o morcedor novo quando ele está com a carga total justa e você coloca uma suspensão usada com o clube rodado onde tiver um ponto com iminência de folga ou já estiver folgado aquela carga do amortecedor vai pressionar esse ponto e aí esse ponto o barulho será oriundo deste ponto com desgaste prematuro que foi revelado pela peça nova na suspensão e não porque o morcedor novo está com defeito com barulho esse princípio se aplica aqui em situações como essa folga na caixa de direção porque você coloca uma bucha nova você coloca um óleo novo a folga que tem na caixa naturalmente terá uma folga na cara de direção com 135 mil quilômetros qualquer cara de direção vai estar com a folga essa folga poucos dias depois pode ser que ela fique na iminência de ficar batendo ou você vira a direção e daquela folga se o volante se movimenta mas as rodas não esterçam e essa folga na direção o volante gira e as rodas não esterçam é sinal de folga na direção ou barulho ou as duas coisas mas trocou a busca original e tal mas e aí compensa correr esse risco vamos fazer um orçamento para o cliente aqui tirar essa cara direção fora de fazer o serviço da caixa ou de trocar a bucha ele vai decidir aí a bucha como tem bucha original aí sim senhoras e senhores aí nós podemos trocar a bucha agora que nem da Hilux aí toda hora em vídeo de caixa de Hilux aparece um um mentiroso um seguidor de Boris Boris um da seita da seita de Boris a seita de Boris é tem a busca para trocar disso daquilo de chinelo raio de bambolê de chinelo de borracha minha mãe faz de massa de tapioca bucha mágica cara para com isso véi para com essa mentirada cara isso é uma mentirada mãe não a mãe a mãe é sagrada não é minha tia a minha tia faz com massa de mandioca entendeu não Netão a tia também não porque eu fui criado pela minha tia é sagrada para mim a madrinha não a madrinha vale a mãe não era ninguém a vizinho vizinho alguém fez para você eu a velha da rua fez a bucha de massa de mandioca de tapioca para você e ficou bom não minta não minta se tem original me passa o número da peça que você colocou aí beleza me passa o número da peça pronto da bucha aqui eu mostro a peça como da Volkswagen não vem no saquinho a gente não pode falar a peça bom vamos ver se essa é a bucha agora vai vir para mim você mostra de uma folga para gente aqui ó então guerreiros olha só que que folga absurda olha lá E aí 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 e eu fiquei em silêncio para você ver a folga e o barulho entendeu ó mexe no pneu tem uma folga olha que folga aqui ó e se você mexe na caixa o pneu se movimenta também sozinho olha lá vai lá e ela tá movimentando a caixa agora e tá vindo o o a folga no pneu então essa folga por isso que aqui você às vezes é gira o volante e o pneu não testa por causa de folgas como essa aí temos que fazer aí obviamente vai ser feita a expressão de suspensão porque se você coloca a caixa nova ou bucha nova outros lugares aquilo que eu acabei de explicar outros lugares se tiverem com a iminência de folga vão 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 revelar sua folga vão vai apresentar o defeito não é a peça nova que vai não vai estragar o que tá no veículo a peça nova revela ela revela peças que estavam na iminência de manter lembra aquela palavra frase do do Rogério Serrailo da Repsol mais com mais é mais mais com menos é menos se você coloca uma peça nova mais com mais vai ficar bom agora uma suspensão que já está com 635 mil Km já tem seus sinais de tempos de fadiga não estou falando que vão estar ruins mas não vai estar com uma caixa zero que estará colocada ou a bucha aí pode ser que surja um ou outro barulho folga e afins beleza vamos passar orçamento com o cliente o que ele decidir vocês vão vão seguir e vão ver o resultado do vídeo ou caixa nova ou bucha enfim a caixa a vantagem que você coloca e resolve tira com a mão a bucha fica mais barato e talvez corra o risco de apresentar folga na caixa que você faz futuramente Beleza ficou claro isso aí então dá uma picada nesse like é muito bem senhores senhores na Amarok o serviço que será feito nem as buchas e nem a caixa somente troca de óleo somente troca de óleo e filtros e o cliente forneceu tanto óleo quanto filtro como ele trouxe óleo bom e filtro bom a gente faz tranquilamente certo porque se é de marca boa original a gente faz o serviço óleo tranquilamente mas se trouxer xinguiling como você já viram neste canal eu refugando óleo lubrificante aí a gente não faz a gente passou para ele as situações que eu expliquei no vídeo eu falei para ele olha a gente pode trocar as buchas e pode ficar bom como pode trocar as buchas e na sequência fogar a caixa se por acaso acontecer isso você perde a mão de obra o valor das buchas e tem o óleo para colocar novo eu tirar aí para botar uma caixa nova aí aquele óleo vai derramar e você sabe que a Amarok tem o óleo específico toda a direção certo ela tem um óleo específico da direção dela eu já mostrei esse vídeo também aí ele pensou falou da onda já vai para frente e ele decidiu fazer uma troca somente de óleo e filtro todas as peças enfim cada um sabe do seu do seu orçamento mas que fique claro né senhor e senhores essa caminhonete certo esse é só essa dela aqui não parece dela não chegou ainda essa caminhonete senhor e senhores quando você traz as peças para a oficina você tem a mão da oficina a responsável de garantia é sua e de quem vendeu inclusive mão de obra sim inclusive mão de obra aconteceu aqui com um cliente quer trocar turbina e queria fazer uma turbina recuperada eu falei olha se recuperar você fala quem recuperou conta para você lá aí queria fazer leilão de preço e tudo eu falei cara se você acha quanto vale sua tranquilidade comprando aqui na mão da oficina a peça você vai ter é você terá a garantia total da oficina mão de obra e tudo se você traz você talvez economiza um pouco mas você vai ter todo o ônus de garantia mão de obra perca de tempo enfim e aí acabou que não deu certo que ele não queria tomar um radiador que já estava quebrado e com aquele retorno já com o caninho não queria tocar radiador eu falei agora você imagina se eu troco a turbina do carro desse radiador trabalhando com déficit e esse radiador histórico da superaquecimento é culpa de quem é da turbina que foi colocado nova então dispensamos do serviço a que eu vou para concorrentes eu falei vá vá com deus eu te dou uma carta de recomendação porque eu vou fazer o serviço da maneira correta gente depois que um radiador desse dá problema aí vai embora aqui nesse caso aqui é só troca de óleo beleza ou trouxe óleo bom óleo e trouxe óleo correto para o carro e filtro de marca que a gente recomenda também portanto só que vocês comentarem que essa essa esse veículo uma cidade do 4 prata que trocou a turbina de hoje de manhã de ontem na verdade e aí a gente estressou a galera que precisou todo mundo mas vamos lá é muito bem senhores e senhores aproveitando aqui a finalização da troca de óleo deixa eu tentar mostrar para vocês aqui a folga na direção e aí ó vocês estão de tentar mostrar aqui ó e é só na folga e é só na folga só na só na folga ó e você tá vendo ali olha ó perceba o seguinte ó ó o volante tá se movimentando e o pneu parado ó e falar e o volante tá se movimentando e o pneu está parada bom então isso é para vocês verem a folga que dá 11 e agora vamos colocar lá na rampa do alinhamento e vamos olhar esse movimento da folga lá no alinhador que vocês vão ver agora como que funciona vai lá coloca no alinhamento lá minha segunda vez por favor vamos finalizar esse serviço aqui mostrando para vocês como eu já disse para vocês PDA sempre tem novidade então você assiste todos os vídeos que sempre tem uma novidade algo algo nesse sentido beleza vamos cortar ela aqui agora é muito bem senhores e senhores vamos ver aqui a folga da direção deixa eu mostrar para vocês aqui agora tá feito de aço mas vamos lá bem que a carro mancal aqui ó será que eu consigo filmar por cima o peito de aço senhores o que o alinhamento é muito bom o alinhamento é muito bom Desce! Tá vendo a folga aí? Isso aqui, olha como que vem que é folgado, Sérgio Santos. Deixa eu mostrar, deixa eu tentar filmar aqui pra vocês. Vai! Coração! Fica. 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 Ah, agora eu entendi, agora eu saquei, viu o que eu acabei de falar, no BDA sempre tem novidade, vocês viram aí, captação de imagens exclusivas da folga da carta de direção com o peso da caminhonete em cima, portanto, você tem que se inscrever nesse canal, para que você fique por dentro de tudo o que acontece no mundo 4x4, folga, barulho e coisas do tipo, revisão, melhores peças, melhores olhos, como cuidar da sua caminhonete, tudo isso você aprende aqui no BDA 4x4, então não perca mais tempo, se inscreve no canal e dá like nesse vídeo, show de bola? O cliente optou por fazer o serviço da carta de direção em breve, ele fez a troca de óleo, filtros e vai fazer esse serviço da direção em breve, e eu explanei para ele fazer certinho, já conta isso aqui da gente trocar a bucha e alguns, nem duas vezes depois folgar a caixa, então às vezes você troca a bucha e fica bom, às vezes você troca e pode folgar a caixa, isso é arriscar, é arriscado, tem que arriscar, aí ele optou, eu acredito que ele vai trocar a caixa futuramente, fazer um serviço completo, com óleo, caixa e tudo, beleza? E outra coisa, alguns falam, você dá para trocar no lugar, cara, você tira a caixa fora, troca a bucha fora, lava a caixa, coloca um óleo novo, faz um serviço Top Gun, faz um serviço Top Gun, agora ficar fazendo no lugar, rapaz, eu já vi tanta gente quebrar outras coisas, por exemplo, não desmontar, eu já falei em vídeo, né, que o Zé às vezes ele tem um dedo elástico assim, que ele fica lá dentro, para não desmontar o serviço, gente, desmonta o serviço, lava tudo, põe no lugar, cobra a hora, mostra para o cliente o valor do seu mão de obra, cobra o tempo que você está gastando, enfim, cada um cuida do seu negócio de um jeito que achar melhor, não é mesmo? Passando o caminhão aqui agora, nota 10, senhoras e senhores, Águia Automecânica 4x4, respeito por você, respeito por sua caminhonete, até o próximo vídeo, se Deus quiser, e aquele abraço!